Na BGS desse ano vocês vão ver BGS desse ano O pai vai chegar como? As costas abertas assim já Que saudade dessa live PQP KKKKKKKKKKK Gostona Tá saindo da jaula o moço IEEEH Que bodybuilder Porra Hã? Shapezão Já vou puxar Virou, tríceps apareceu Puxou Pá Trazendo aqui o peitoral pra fora Bonito Contornando ele Né Depois vem aqui Encostou Abriu a asa Pá Ó A zona pra fora Cês vão ver, tá? A bermuda já gritou socorro Caralho, até cansei, fi Cansa, né? Ah, tô cansado, véi Diva de cards pra você não perder o seu filme favorito Recarregar aqueles dimas no Free Fire Ou então aquela skin no seu jogo preferido Conte com a gente Vem pro Rei dos Coins Acesse agora Link na descrição Tibia Blackjack Aposto que os Coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 Tibia Coins Semanualmente Tudo 100% seguro Acesse agora Link na descrição Quero jogar tibia Mas não tem tanto tempo livre pra dedicar-se ao global? Conheça o Hadesot Possuímos todas as áreas global Incluindo as novas mecânicas da Ordem do Leão Zaganage First of Souls E muito mais Caste novos monstros E obtenha os novos itens aqui Em www.hadesot.com.br Chame seu time e venha se divertir Bem-vindo ao BlackTalon Melhor servidor custom de Tibia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em BlackTalon.online E muito mais Ó Eu juro pela minha vida, tá? Eu vejo a cabeça da pingola É sério, de verdade Juro por tudo Ó Tá vendo? Tá vendo aqui, ó? A linha Consigo ver a tampinha, entendeu? Mesmo tamanho Mesmo tamanho Eu consigo ver a pontinha Meu pink Duro, né? Lógico que é duro, né? Lógico que é duro, né? Não, pô Eu tenho um pau desse tamanho mole Duro ele Duro ele é meu braço Porra Rubini é o ar de ferro pra Não virem Pô, você tem um pau mole desse tamanho aqui Mole 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 desse tamanho aqui, irmão Tá arrebentando por aí, filho Tu nem sabe É doido, né? Pau desse tamanho Para com essa porra aí, meu irmão Aqui o pessoal tá colocando muito em prédio, pai Não, muito em prédio Ainda mais por causa da pandemia O pessoal não sai muito É prédio fácil, pô Prédio fácil, tá ligado? É uma coisa mais garantida, né? Prédio fácil O negócio é botar na rua Caramba na rua 24 horas Pra negros chegar lá 5 horas da manhã Quiser comprar um boquitinho de venta lá Morreu? Ainda, meu amor De verdade, ajuda muito Não, mas se você quiser me dar Quer me dar, Eric? Mano, eu vou morrer no shark Que que é isso? Mano, bate botinha Digo por Deus, eu quero embora Eu quero embora Eu quero embora agora! Mano, você morreu, amigo Amigo, você tá brincando com a minha cara Não, peraí, ele morreu Eu não morri, eu jogo demais Eu não morro, eu sou imorrível É, tá bom Ai, aqui tem um bochamu! Ai! Oxe, que porra é essa? Um bochamu É não, quem é isso aqui? Não sei Dream shot, vem Chama neném Take, take a free Entendeu? Take a free Tá, tá? Tá É galera, mais uma vez Cá estamos nós Eu tenho certeza que isso aqui vai virar um clipe Ou de sucesso ou de erro Espero que de sucesso, hein? Deu Tier 4 Tier 4 Tier 4 Existe um mundo Que a gente é o primeiro Tier 4 de colabra Para agora você ver Salve, salve Humilde Olha, ainda manteve os cores, cara Dinho, Dinho deu a braba, hein? Dinho deu a braba A braba A braba A braba A braba, tá? Hummm Obrigado pela sorte, viu? Parou? Ask, ask, ask Ask A ESC, pronto, ta arrumado, ta arrumado, só vem pro stack, para de bater, para de bater, para de bater, para de bater, virou furios. A ESC, não bate, não bate, espero ele voltar pras outras formas. Vocês querem refilar? Querem refilar? Vamos refilar, vamos refilar, vocês estão sem potes, refila, vem, e faz direito. A gente tem que fazer umas 4 vezes com ele assim. Parou, 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 ESC. ESC, ESC, boa, parou, ESC, ESC. Boa, boa, não bate ainda, não bate ainda, não bate ainda, não bate ainda. Não bate ainda. Não, não bate, não bate. Agora, bate. ESC, 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 ESC. Morreu, boa, porra. Caralho, filho, sai fora, sai fora, que é mil. Caralho, peguei loot top pra caralho, mano. Nossa, tem que ver o que eu peguei. Ah, eu vou lá, eu vou lá da cidade, pra vocês verem o que eu peguei. Olha, olha o meu loot, olha o meu loot na live. Os loot mais top que tem. Observa. Ah, porra. Gastei 10kk no dia, pô. Pra quem é melhor? Olha aqui, ó. Ah, isso aí, tá isso. É isso que eu tô falando, pô. Tô rico, caralho. Tô rico, caralho. Hã? Eu não sei, o Nima falou nada, só foi isso. Alguém deve ter pego o Brain, né, é verdade. Alguém deve ter pego o Brain. Ah, o Lego pegou o Demon, pô. Para que eu peguei, o Lego. Para que eu peguei. O Demon é um, tipo, pô. Entrei, Lego. Entrei e saiu. Tu pegou os dois, Lego? Ah, pô, me dá um aí. Entra aqui, entra aqui, Lego. O quê? Tu pegou os três itens, Lego? Ah, não, não, não. Ah, ele dropa o set inteiro, então. O set inteiro pro boss, tá ligado? Oh, e a Legs? Não, falta a Legs, falta a Legs. Mas é que tu pegou o Legs, Legs. Faltou a Legs, faltou a Legs. Ah, que isso aqui é Shield, pô. Mano, o cara pegou três itens, mano. Vê cá, velho. O que é isso, velho? Ninguém pegou a Legs mesmo, mano? Alguém não ia ter pego essa Demo Legs. Já foi lá ver, Rafa. Vai lá ver, Rafa. Tu é... Mano, alguém pegou essa Demo Legs, velho. Look nos itens, vou dar o look aqui. Vou dar um por um, velho. Ah, sim. Ok, o look nos itens. O Demo Helmity. A Demo Armor. O Demo Helmity foi da outra vez. A Slippers e o Mask. Rapaz, mano, eu tô berrando, velho, que o dia todo pra dropar 50 Crystal Coins, mano. Tô revoltado, velho. Tchau, 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 tchau.